O Brasil vive, qualquer país vive de renda e crédito. A renda do Brasil vem via emprego. Se o juro está alto, não tem consumo, então não tem emprego. Se não tem emprego, o crédito também é ruim. Então afeta as duas coisas que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. Agora eu também sou contra a inflação, mas não está faltando produto. Então pode começar a baixar o juro. Legenda Adriana Zanotto